Saudações galera, beleza? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Aqui nós temos o hidrocarboneto, que é essa molécula que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Sempre que você tiver uma molécula que só tiver esses dois tipos de átomos, você tem o hidrocarboneto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar a cadeia principal, que é a cadeia onde tem o maior número de átomos de carbono. Além de ter o maior número de átomos de carbono, devemos seguir algumas outras regrinhas, como por exemplo, ter a insaturação no meio dessa cadeia principal, ter o maior número de ramificações, caso seja possível ter uma ambiguidade entre uma cadeia principal com o maior número de átomos de carbono, com muitas ramificações ou outra com poucas ramificações, não vai ser o nosso caso aqui. Conter dentro da cadeia principal a função orgânica, no caso, a gente está trabalhando com hidrocarboneto, então é simplesmente encontrar a cadeia com o maior número de átomos de carbono. Como a gente tem aqui uma insaturação, essa insaturação tem que estar no meio dessa cadeia principal, tá? E quando eu digo no meio, não estou dizendo que deve estar sempre exatamente no meio, estou dizendo que tem que estar dentro da nossa cadeia principal. Então, essa daqui é a maior cadeia que vocês podem encontrar, vai ter seis átomos de carbono nesse caso aqui, tá bom? Então, essa vai ser a nossa cadeia principal. Agora, a gente tem que fazer a contagem dos carbonos. Ou a gente faz a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, da direita para a esquerda e continuamos a contagem, né, 4, 5, 6. Ou a gente faz a contagem da esquerda para a direita. Por exemplo, contando este como carbono 1, este como carbono 2, este como carbono 3, este como 4, o 5 e o 6. Qual das duas contagens você acha que é a correta? Bom, a segunda é a correta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, a dupla ligação tem que estar o mais próximo possível da ponta da cadeia onde você começa a fazer a contagem. Se você observar na primeira contagem que eu fiz, a dupla vai estar no carbono 3. Entre o carbono 3 e o carbono 4, mas a gente sempre vai falar que ela está no menor número desses carbonos. Entre 3 e 4, a gente vai dizer que está no carbono 3. Aqui embaixo, a mesma coisa. Entre o carbono 3 e 4, então a gente vai dizer que está no 3. Pô, professor, então é igual. Se é igual, tanto faz. Na verdade, não. Porque a gente tem aqui uma ramificação. E se a gente contar aqui da direita para a esquerda, desse lado que a gente fez em azul, a ramificação vai estar no carbono 4. E se eu conto da esquerda para a direita, a gente vai notar que a ramificação vai estar no carbono 3 também. Ou seja, a gente vai dar preferência ao lado que está mais próximo da insaturação. Como os dois lados estão na mesma distância, são equidistantes na insaturação, a gente vai dar preferência ao que esteja mais próximo da insaturação e da ramificação, que no caso é fazer a contagem da esquerda para a direita. Beleza? Então, basicamente, é assim que a gente tem que fazer as nossas contagens dos carbonos. A gente pode apagar esses carbonos em azul, que a gente não vai utilizar essa numeração em azul, que a gente não vai utilizar elas. Bom, agora vamos lá observar o seguinte. Qual é o nome dessa ramificação quando a gente tem apenas um átomo de carbono? A gente vai nessa tabelinha aqui. Essa tabela funciona para a gente dar o nome para a cadeia principal. Só que essa parte dos prefixos, ela também funciona para a gente para dar o nome para a ramificação. Tanto para dar o nome para a ramificação, como dar o nome para a cadeia principal. Por exemplo, lá na nossa ramificação, a gente tem um átomo de carbono. O prefixo tem a ligação com o número de átomos de carbono que a gente tem. Bom, se a gente tem um átomo de carbono, a gente escreve a palavra match. Isso tanto para a ramificação quanto para a cadeia principal. A diferença é que na ramificação, a gente termina a palavra escrevendo a seguinte palavra. Então, são um átomo de carbono, a gente escreve match. E terminamos, fazemos a terminação da ramificação com a palavra il. Então, ficou metil. Esse é o nome da nossa ramificação quando a gente tem apenas um átomo de carbono dentro dela. Se eu tivesse dois átomos de carbono na ramificação, professor, aí o nome seria etil. Etil, se eu tivesse três átomos de carbono, propil, quatro, butil. Isso para a ramificação, tá bom? Esse negócio de colocar o mil no final é para a ramificação. Então, aqui, a gente sabe que no carbono três, eu tenho uma ramificação que a gente chama de metil. Beleza? Ficou, acho que ficou meio pequeno. Talvez fique ruim de ver depois. Vamos deixar a maior aqui. Metil, tá bom? Então, quando a gente for dar um nome para a nossa molécula, a primeira coisa que a gente coloca é a ramificação. A localização da ramificação, que é no carbono três, e nós temos um grupo chamado metil. Agora, a gente coloca o nome da cadeia principal. Na cadeia principal, a gente tem seis átomos de carbono, né? Então, a gente vai lá no prefixo. Observe que a primeira coisa que a gente vai analisar é sempre o prefixo. A segunda coisa é o intermediário. E a terceira coisa é o sufixo, tá bom? Então, o nome, ele é composto de prefixo, mais o intermediário, mais o sufixo e nesta ordem, tá bom? Então, ó, o prefixo. Seis átomos de carbono, a gente escreve a palavra X. A gente vai colocar aqui metil, X. Aí, agora, temos ligações duplas, simples? Como que são as ligações? Isso daí, ó, temos uma ligação dupla aqui, ó, entre o carbono três e o quatro, né? Quando a gente tem uma dupla ligação, a gente tem uma cadeia insaturada. Com uma dupla ligação, a gente escreve a palavra EN, logo depois do prefixo. Então, aqui era pra gente escrever assim, ó, EXEM. Só que é o seguinte, assim como eu localizei aonde estava a minha ramificação, eu tenho que localizar aonde está a minha dupla ligação. Por que, professor? Bom, porque a pessoa que vai ver o nome, o nome que a gente está escrevendo, muitas vezes não está vendo a estrutura. Então, ela pode não saber que a dupla está aqui. Ela pode pensar, sei lá, se eu colocar EXEM apenas, ela pode achar que essa dupla, ao invés de estar aqui, ó, vou riscá-la daqui, ela estaria aqui, por exemplo. Não, professor, mas aí estaria no carbono quatro, né? Ou melhor, a gente teria que fazer a contagem do outro lado. Estaria no carbono dois, professor. Então, mas se você não numera, se você não localiza a dupla ligação, a pessoa não tem como saber. Então, quando você coloca o nome da estrutura, você já tem que fazer a localização do carbono aonde essa dupla ligação está contida, beleza? Então, ó, EX, 3, porque é entre o carbono 3 e o 4, tá? Você vai escolher o menor dos dois números. No carbono 3, a gente tem um EM, ou seja, uma dupla ligação. E a terminação, que é o nosso sufixo, ele é utilizado para cada função. A função que a gente está estudando é o hidrocarboneto. Então, a terminação de hidrocarboneto é a letra O. No final, é só colocar a letra O aqui, beleza? Então, o nome da nossa estrutura ficou 3-metil. Aí, vamos aqui colocar o porquê. Porque no carbono 3, vamos colocar aqui, ó, no carbono 3, temos um CH3, né? Um grupo metil, beleza? Temos isso aqui, ó, um CH3 no carbono, é uma ramificação, certo? Isso aqui é um dos ramos que a gente vai ter. Ramificação. Agora, eita, estou colocando aqui um cedilha. Ó, ramificação. Agora, X. No nome da cadeia principal, a gente tem 6 átomos de carbono. Observe que aqui estamos separando o que é cadeia principal do que é ramificação. Professor, tem que colocar esse tracinho aqui. E eu já vi sem o tracinho. Nesse caso, porque a gente tem o H, tá? A gente separa com o tracinho do L. Não é uma... Não vai ser a regra da IUPAC. Isso é português, tá, pessoal? Então, a gente... Se você quiser tirar o H, você pode. Mas aí, você tem que... Para tirar o tracinho, você tem que tirar o H, tá? Aí, deixaria metilex. Não tem problema fazer isso. Você não precisa deixar tracinho para separar letra de letra. Beleza? Agora, esse 3 aqui e o N é a localização. O 3 localiza essa dupla ligação. E o O que a gente tem aqui no final é para a gente dizer que a gente tem átomos de carbono e hidrogênio apenas na nossa estrutura. Beleza? Então, 3-metil-X-3-eno é o nome da nossa estrutura completa. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado. Ah, só para deixar claro aqui, vocês poderiam escrever esse mesmo nome se quisessem tirar aqui o tracinho aqui do meio. Fazendo o seguinte. 3-metil-X-3-eno. Tá bom? Isso daqui também é correto. Então, é uma forma que você deixar tudo junto ali. Não tem problema. Você não precisa... Você não separa o nome da ramificação do nome da cadeia principal com o tracinho, não. O tracinho você vai usar só para separar um número de uma letra. Beleza? E quando for número de número e você precisar separar, você vai separar com uma vírgula. Bom, é isso daí. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Tchau.